e aqui é o capim bofo aqui já teve um corte ó já teve um corte lá ali no final ainda não foi mexido não e aí tem mais essas duas fileiras e mais essas duas fileiras e ficou uma parte no meio que ficou sem molhar mas eu posso botar um outro cano aqui e aqui também já foi cortado esse mas pode ver tá cheio de capim bofo novo e aqui essa daqui também já foi cortada mas tá toda nascendo de novo e mais bofo no meio ali tem uns pede corrente também capim corrente também tá saindo aí pelo meio é a intenção é fazer até pegar lá perto daqueles mandacaru grande aquele mandacaru alto e completar deixar tudo verde e quem tá gostando ali aquela arueira arueira ali depois eu vou arrancar aquele pé de aqueles dois pés de algaroba que estão dentro da cerca aqui do pé de algaroba também ali tá tá bom tá gostando essas algaroba aqui talvez eu tire também mas tá aí vai dar certo eu vou fazer ela falhada uma carreira falhada no meio até encostar lá no lado do mandacaru quando eu perceber que ela tá falhando o sistema tá ficando mais fraco aí eu coloco um um resisto ali no meio existe no meio que vai dividir as duas áreas né na hora que eu quiser molhar a parte de cima eu fecho o resisto aí só molho lá em cima e quando eu quiser molhar essa parte de baixo eu abro o resisto e vou completar aqui no meio é quando tiver o resisto lá e e no nas carreiras lá de cima perto do do mandacaru eu vou botar uns resistos em pequeno que acaba vem na boca do da saída lá e aqui e fecha os resisto então quando eu abrir e fechar os resistos da das pessoas lá de cima ele só molha aqui embaixo e aqui não tem resisto na ponta dos as pessoas não e quando eu quiser molhar aqui aqui embaixo eu abro o resisto e fecho os resisto pequeno lá nas boca lá de cima e é assim aqui o o o o o bufel não precisa molhar direto uma vez na semana ele já já se dá bem já sai bom e aqui depois acaba apertar mesmo a cerca o cara corta o capim aqui corta o capim e vai jogando aqui para o outro lado o gado vai ficar ali deixa a cancela fechada joga aqui no beco capim no beco eles comem depois volta para a ilha de novo vou botar uma pedra de sal aqui então um sal aqui para ele lamber sal comer o capim e voltar para o riacho e tem poucas cabeças acho que dá para atravessar e espero que chova logo também né ver se a jureminha aqui deixa ela sementar sementear vou mostrar aqui uma parte do bufo que não tá mexido ainda não foi cortado aqui ele tá todo saindo de novo e aqui o bufo que não foi cortado tá todo fechado essas algarobas tem que tirar dali tá gostando do mandacaru também mandacaru vai ficar reserva arretada e pronto aqui ó as pessoas em vai dar certo e aí e aí e aí e aí